E agora, faremos a ideia das medalhas, as atletas da equipe Ferdinand. Vamos receber as medalhas, as atletas do Bahia Céu! E agora, faremos a ideia das medalhas, as atletas do Bahia Céu! Do ex-presidente da Associação Nacional do Cario Lúcio, nosso ex-presidente do Jornal da Manhã, o vereador, Beto Maiano! Da equipe Ferdinand do Cario Lúcio, do Jornal da Manhã, o Rio Vida! Comissão técnica que também recebeu as possibilidades E agora A capitã do time vai receber Nas mãos do prefeito Mundo da Silva E do nosso vice-prefeito da Vida Rádio O trofeu e o chefe Para a compreensão dos cinco mil anos Abrez Alba Semana Boa! 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 A missão vem com as pessoas que já trabalham com a foto. Todas juntas com as nossas autoridades, com o nosso prefeito Lucas Cia e o vice-prefeito aqui na rádio. Secretária da Rádio, com os nossos governadores, que é o governo do país. Eu tô filmando. Nosso ex-presidente da Associação Comercial, Vinha Luiz. E a equipe do Marcebona merece bater os nossos aplausos. Vai pra cima do Marcebona! E a equipe do Marcebona, as mãos, do Rádio Filhoz. Um apoio de fitação para a minoridade de Niro. Parabéns à equipe do Marcebona. Parabéns, prefeito Lucas Cia. Parabéns vice-prefeito David Fernandes. Obrigado.